Olá, eu sou Renata Bonesi e está começando mais um programa Quem Te Viu, Quem Te Vem. E no programa de hoje eu vou trazer para você a história da Ana Maria, uma empresária, mãe de três filhos e vai completar 50 anos no mês que vem. E passou por muitas lutas, passou por muitas coisas difíceis na vida e a filha dela resolveu dar para ela, de presente, uma transformação. E o mais legal de tudo, você não sabe, a Ana aceitou e ela quer mudar, ela quer viver, ela quer transformar. E o programa vai para a Concebência para ela, junto com o Espaço Beleza Bonesi. Bom, e nós vamos buscar a Ana Maria e você vai conferir o bate-papo meu com ela e vai se surpreender com essa mulher maravilhosa. Bom, essa aqui é a Ana Maria, a dica de hoje, a minha transformada, a minha, e agora, claro, que eu vou apresentar a fada madrinha dela, que é a Patrícia da Caioz. Patrícia, por favor. Olá, tudo bem? Vamos transformar hoje, né? Fica maravilhosa. Estou em suas mãos, tá? Sim, com certeza. Todos aqui vão te tratar muito bem, cuidar dos seus cabelos, fazer uma marcar de top, né? Ai, eu estou ficando emocionada. Estou louca. Patrícia, daqui a pouco a gente vai conversar e vamos falar o que a gente vai apresentar. Muitas coisas. E agora eu vou bater um papo com a Ana Maria, essa empresária que está prestes a completar 50 anos e que decidiu se transformar, decidiu mudar, viver. E isso é lindo, né? Isso é maravilhoso. E vou começar com uma pergunta básica, que é... Quem é a Ana Maria? Ah, mãe dedicada, diferente, complicada, impossível, muito, muito, muito profissional, muito amiga, muito parceira, que deu muito duro, levou muita porrada, mas não desiste nunca, nunca, nunca. O milagre da vida é todo dia de manhã respirar e dar graça, né? Então é isso. Essa sou eu. Olha, a Ana, ela passou por várias fases na vida dela e todas foram superadas. Ela é mineira. Você é mineira de onde? Eu sou mineira, de Conceição de Planema. Conceição de Planema? Interior do interior de Minas Gerais. Somos mineiras. Ah, me conta, você casou com quantos anos? Como é que foi o início da sua vida? Você casou? Eu, na verdade, assim, eu vim de Minas pra cá porque meus pais adotivos faleceram, eu vim morar com meu pai legítimo. Então, numa concepção bem diferente, me casaram, né? Eu tinha 15 pra 16 anos. Uau. Era uma menina e casada, assim, fiquei por muito, muito tempo, num casamento difícil, de violência doméstica, é vergonhoso. Antigamente eu tinha muita vergonha de falar, mas é verdade. Você ficou casada há quantos anos? 15 anos, quase 15 anos também. É tudo engraçado, é tudo meu, completa quase que a etapa de 15, 15. Eu peguei meus pais adotivos, 15 me casei, 15 divorciei, mais 15 fiquei fora, então, assim, tudo meu, às etapas, assim, meio, o 15 de sede, né? De sede, exatamente, é meio complicado. E aí você separou e... Fui embora pra Lisboa, estive lá em Lisboa há muito tempo, após 4 anos que eu consegui levar meus filhos, né, meus filhos ficaram aqui, porque é muito difícil migrar, e lá 15 anos outra vez, chegando aos 15 outra vez, mesmo no ano dos 15, eu fiquei viúva, no meu segundo relacionamento. Você casou, você foi pra Portugal, chegando lá você casou novamente, me fala uma coisa, eu conversei muito com a sua filha antes, e você sofreu um acidente lá. Em 2004, tive um acidente de carro muito sério, meu carro ficou engavetado com mais três carros, e era praticamente... quem vê foto do meu carro disse que não era pra eu estar viva, né? Mas o refúgio veio tão forte de Deus na minha vida, que ele é muito fiel a mim, sabe? Porque o primeiro rapaz que bateu no meu carro, meu carro capotou, que não era pra ter acontecido, eu tive... eu fiquei toda detonada. Eu tenho sinais na cabeça, tenho prótese no braço, na coluna, e tô aqui viva. E teve pessoas que hoje... perdeu o perno, né? Que até hoje ainda sofreu. E você ficou... Nove meses. Quão tempo sem andar? Nove meses sem andar. E eu vou te dizer uma coisa, eu devo muita obrigação, muita obrigação aos amigos de lá. Me ajudaram muito com tudo. Tá? Houve dias que meus meninos foram pra escola, e a Jacena falou assim, mãe, acabou o leite. E eu falei assim, não tem nada? Ela falou, não. Eu falei, que engraçado, né? Tão uma fartura nessa casa. Ela falou, não tô entendendo. Ela falou, tá fartando tudo. Ela falou assim, a senhora não existe. Eu falei, minha filha, tu vai aclamar um senhor e deixa acontecer. No final do dia, uma vizinha minha apareceu com a igreja, que não tinha nada a ver com a minha igreja, e cheia de coisa pra comigo. E aquilo supriu. Então, Deus sempre supriu minhas necessidades. E aí foi assim, até o dia que a minha filha falou que eu podia sair e voltar a trabalhar. Não foi fácil. Porque no acidente, o meu cópice separou da coluna, e eu tive que colocar prótese. Então, assim, a reparação foi muito difícil. Com frio, com humildade, aquilo dificultou muito. Gente, desculpa, tá, Herval? Ah, não tem que desculpa, pelo amor de Deus. Eu sou muito chorosa. Tô muito feliz de estar podendo fazer essa transformação. É, obrigada. Obrigada pela confiança, pela amizade. E que bom que você tá aqui. Eu tô podendo fazer o mínimo. Aí conheci meu falecido marido na engomadoria. Foi uma situação muito engraçada. Eu detestei a pessoa dele. Dois anos depois é que eu voltei a reencontrá-lo. E que aí, nisso, eu tive o acidente de carro, vim de engomadoria, a parte que me tocava, pra cuidar de mim, cuidar dos filhos. O tratamento foi demorado, foi amoroso. E aí, fui pra Lisboa, fui trabalhar como corretora na Remarques. Aí, fui pra um Delório. Tinha um parente do cunhado da minha irmã, que era casada lá. E aí, eu cheguei lá, vi aquele senhor, que eu falei, não acredito, é muito castigo. E aí, ele era amigo do meu cunhado, aquela que era muito pequena. E aí, ele começou a frequentar, frequentar a casa do meu cunhado. Dois meses depois, ele me pediu um casamento e eu disse que sim. E a gente casou. Que bacana. E você foi o quanto tempo casado? Três anos. Ele faleceu de coração. Engraçado que eu vivi estressada na pariria com a mulher. Nossa, uma hora vai morrer. Ele morreu. Desculpa, mas é a ironia, né? E ele saiu pra trabalhar no dia 4 de dezembro. Eu lembro dele, pra mim, foi nesse dia, né? Ele veio a óbito no dia 11 de dezembro, em Marrocos. Bem longe de mim. E infartou. Pronto. Deus não quis que a gente estivesse junto, mas... Foi o eixo da minha vida. Aquele homem foi minha inspiração. Depois dos meus filhos. Meus filhos, eu falo que a minha inspiração é minha realização, né? Por isso que a gente luta tanto. Eu acho que toda manhã é assim. Aí, sabe, a gente tinha uma cumplicidade surreal. Mas Deus não quis. E quanto tempo você chegou de Portugal? No dia 4 de maio de 2012. Aí, foi sequência de tanta coisa. Pois é, gente. E o drama da Ana não acabou por aí. Porque você, um certo tempo depois, foi diagnosticada. Desculpa, gente. Eu também tô muito emocionada. Com câncer. É. Eu tive um câncer de colo de útero, com mioma e o colo de útero, o câncer de colo de útero. Não sei se você sabe, é por causa de HPV. Quando eu descobri a Unimed na época, foi pela Unimed, meio que me deu um susto muito grande. Porque o médico me atendeu, deu mais ou menos seis meses. Não era muito mais que isso. E a minha menina, Jociane, esse anjinho que eu tenho, que ela é isso, né? Não desmerecendo os outros, mas ela é minha parceirona de trabalho, de tudo. Ela desabou. Aí, eu saí de dentro do consultório dele e falei assim. Doutor, eu vou falar uma coisa pro senhor. Eu vou morrer com 95 anos e não vai ser esse troço que vai me matar não. Ele falou assim, a senhora é louca. Eu falei, não, tô profetizando. Mas tudo bem. O senhor deu o diagnóstico, eu precisava dele, mas agora vou seguir minha vida. Ele te deu o tempo de viver ele? Deu, deu. Não era mais que seis meses, não. O meu mioma cresceu em muito pouco tempo. E estava maior do que uma espécie de... Maior do que uma azeitona, pra ser sincero. Então, já estava bem. E, normalmente, quando se torna NIC3, a chance que a gente tem é mínima. Porque, normalmente, começa a enraíza, né? Assim, a lasca. Pronto. Uma história meio assim, meio maluca. Que eu não gosto muito, nem de falar, nem de pensar. Mas falo bem o nome da doença, porque eu acho que você tem que falar, você tem que assumir. E é isso mesmo. Você tem que enfrentar as pessoas, né? Você não tem que ter medo, porque o que mata, na verdade, é o medo, é o preconceito, tá? A minha família, meus irmãos, ninguém apareceu nem para me visitar, porque todo mundo tem vergonha, tem medo, é verdade. É assustador, mas quem passa por isso é a realidade. E aí, eu fui, uma colega minha falou assim, Ana, vem até o Santa Rita, porque você precisa de um outro diagnóstico. E eu falei, cara, mas eu tive um diagnóstico do médico, o boy, ela falou assim, olha, não estou desmerecendo ninguém, mas o Santa Rita é muito, muito, muito boa referência. Eu falei, eu vou. Ela falou, você tem que estar lá cinco da manhã. Eu fui assim, da manhã, marquei minha ficha, fui consultada no mesmo dia, pela ajuda dela, né, Deus e ela. E no mesmo dia eu desci para fazer os exames, posso falar o nome do médico? Claro, por favor. Doutor Alberto Meirelles, Hospital Santa Rita, toda a sua equipe. O meu, muito obrigada. O que eu tinha, eu fiz lá uma cirurgia, que eu não sei o nome lá, que eu não lembro o nome daquilo. Oito dias depois, eu estava na minha cirurgia com ele, minha cirurgia aconteceu às dez da noite, a uma da manhã eu já estava no meu quarto. No mesmo dia que eu estava no meu quarto, eu comi demais, porque eu estava com uma fome bruta. Eu não levei para o mingauzinho, eu fingi que era acompanhante de paciente. E comei, e quando ele foi fazer a visita de manhã, ele viu que eu estava bem e me mandou embora para casa. Ele falou assim, que eu estava aquecendo a cama. E eu vim. O primeiro momento foi muito fácil, porque eu falei, eu tirei essa de letra. Quando eu fui para a quimioterapia, derrubou. É horrível a sensação de impotência, as fraldas que você tem que usar, às vezes o desconforto, o seio de casa. Depressão? Não, não aceito essa palavra na minha vida, não. Cansaço. Dá muito cansaço no corpo. Você perde um pouco o estímulo e às vezes você começa a se boicotar. Gente, eu estou assim, emocionada. A história da Ana é uma história muito linda. E eu estou muito emocionada de estar podendo proporcionar para essa mulher que passou por tanta coisa, essa transformação junto com a Patrícia, junto com essa parceria nova do programa. E eu poderia abordar aqui mil temas. A agressão de uma mulher, poderia abordar o tema do acidente, de ficar sem andar, da ida para Portugal, do câncer. Mas eu acho que passou. Eu não quero levantar nenhum desses pontos. Eu quero fazer a sua transformação. Eu quero que você saia daqui com uma mulher nova, feliz. Eu tenho certeza que a Patrícia e o Fernando vão fazer, assim, vão transformar você. E eu só tenho que te agradecer. Agradecer pela amizade, pelo carinho, pela confiança. E estamos juntos. A gente veio do tanto que a gente é pequeno. Né? Olha, tá com a câmera. É. Não tem que olhar. Inacreditável, picape Nissan Frontier XE 2019, automática 4x4, 190 cavalos, diesel e bancos em couro, com taxa zero, preço de nota fiscal de fábrica e tabela FIP na troca do seu usado. Aproveite e coube sua concessionária Nissan no Espírito Santo. Bom, e agora nós estamos de volta e vamos bater um papo com a Patrícia e com o Fernando e saber o que nós vamos aprontar com a Ana Maria. Bom, e agora eu estou aqui com a Patrícia Anacalhaça, dona do espaço, do SPA Urbano Beleza Ville, aqui na Praia da Costa. E ela vai falar pra gente o que ela vai aprontar hoje com a Ana. Eu vou deixar nas mãos dela, é claro. A Ana está já cuidando dos cabelos e nós vamos fazer um SPA nos pés, onde ela vai hidratar, vai receber uma massagem, um design sobre a sede com hidratação facial. e a gente vai deixar ela maravilhosa, vai ficar muito linda mesmo. E a gente vai dar o melhor. Bom, e agora eu vou conversar com o Fernando Macaiaça, que também é dono desse espaço lindo aqui. E, Fernando, a Ana, ela passou por um processo de químio, você viu toda a história dela, o que você vai pretender de fazer no cabelo dela? Então, o que eu estou pensando? Ela é uma pessoa que trabalha bastante no meio da Fábio, e a proposta que a gente quer colocar no cabelo dela, não é algo que ela tem que retocar imensamente, o caso é que se diz. E o cabelo dela é um cabelo super bacana, dá para trabalhar bem. Inclusive, por ela ter todo esse histórico, né, o cabelo mais sensível, a gente vai usar uma linha bem específica, com princípios ativos, para a gente tratar o cabelo, em vez de danificar. É isso que eu ia te perguntar. Ela passou pelo processo de quimioterapia. Ah, e ela pode, velho, a pincelar o cabelo? Sim, sim, ela pode, ela pode. E qualquer um de vocês que tem que passar até de um histórico, de luta, de desafios, né, de vencer, obviamente, uma situação mais superada. As palavras certas são superadas. Sim, gente, dá para valorizar, dá para deixar, dá para ficar cada vez mais bonita. Hoje, o mercado de cosméticos tem opções para quem vê essa história, tá? Isso é bacana. Você não precisa ficar mais refém do seu cabelo como ele é natural, tá? Refém porque hoje todo mundo quer mexer na cor do cabelo, tá? Até porque valoriza bastante a mulher. Então, o apelo hoje do mercado, da nossa sociedade, pede realmente que é branco bonito, mas dê cuidado. E sim, nós temos essa tecnologia que nos fala de beleza, tá? E será feito sim, um trabalho maravilhoso. Espera que tem muito o quê? Tem muito quente, viu? Quem te vê, tem muita emoção. Emoção, exatamente. Emoção, exatamente. Bom, e vocês conheceram o espaço Beleza Mili. Me viram conversar com o Fernando e com a Patrícia, os donos desse espaço maravilhoso. E vão conferir comigo como que vai ficar, como que está ficando a transformação da Amaril. Taxa zero em dois anos para toda a linha Nissan esse mês na COBE. Nissan Kicks S 2019 a partir de R$ 69.990 e taxa zero em 24 vezes. Quem testa, compra Nissan. COBE e sua concessionária Nissan no Espírito Santo. Música O que é isso? Música Se inscreva no canal. 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 Taxa zero em dois anos para toda a linha Nissan esse mês na COBE. Nissan Mart 1.0 SV 2019 e Nissan Versa 1.0 Conforto 2019 com preço de nota fiscal de fábrica e taxa zero em 24 vezes. COBE, sua concessionária Nissan no Espírito Santo. COBE, sua concessionária Nissan no Espírito Santo.